Começou? Bac começar com as... Winners Finals de Marvel Ferdi contra o Abac E pronto... SMASH! Pronto... Festa de anos para o Abac Provavelmente o Paul Green morre já E pronto... Rape dos Comunal Em princípio não, não move Não move O Sul é Free! O Sul é Free! O que é que disseste mesmo? Foi o Ross O Ferdi agora tem muito trabalho pela frente Conseguir dar a volta a uma time inteira Eu agora estou a jogar com calma A tentar só controlar o combate Eu levo ali com um random cross-up É apanhado outra vez Este combate está a ganho por mim É melhor eu perder se quiser Um cross-up manhoso Só um combo simples O que interessa é garantir algum random Não sei até quanto é que valia a pena ter feito ali o wiper Se calhar ir para slow Para tentar mix-up Peço uma defesa da minha parte ali Ficando pé à frente dele Sabes que ele vai sempre para low Agora guess Mix-up grátis Ficou sorte Dropou a combo Foi Outra vez Podia ter confirmado a combo Vou levar com dois panache slides ali E faço outro slide rando Mais um Ou quarta slide E levei-me panache decente Finalmente Vou levar com dois panache Ah, afinal não Aqui tentei cancelar para o Para o ground Mas não saiu Ah, ok Feira de afinal Reações muito mais da minha parte O panache vai morrer chug Feira de a mostrar que A matéria segue renda para Comeback E agora esteve tramado E agora esteve tramado basicamente Ok Acho que devias ter sido um bocado mais Ativo E não defender só O combate devia ter acabado ali Se o Ferdin não tivesse deixado cair a combo Boa defesa ali do Ferdin Algo que é o cross-up Depois do x-factor E o Veto a escapar ali com sorte E agora? Randal nasce Arma a salvar Stand-off ali, muito perigoso E parece que acabou o combate Alvarino Welcome back to the ferry Marcel Descumpriu muito bem Psicologicamente ali De ter levado logo dois Deixar logo ao início Aqui eu pôs o comando E estive aqui um tempinho A pensar em flores e passarinhos A cantar Porque assim melhorava a coisa Contemplar Contemplar o Como me deixaste fugir A vitória Aqui já sabia o que ia fazer melhor Ou não Insta to work hard Muito bom Finalmente a acertar Depois de ter falhado mais de vinte vezes Durante o dia todo Ele tenta... Ele tenta... Ele tenta dar atenção Porque ele te chama muito Assist assim Em situações que são fáceis de apanhar Principalmente contra o Hulk O combo vai morrer O combo vai morrer Ainda ganhou uma barra por isso E eu estava distraído Fiquei muito solto por ter deixado passar aquilo Mix up Perdi muito em barras Começo outra vez a spamar slides Provavelmente vou ser apanhado aqui Se fui apanhado num grave random So random BNB LOL Combo LOL Combo LOL Combo LOL Combo LOL Combo Uuuuuh Quase Quase Aquelas chamas ficam lá o dia todo Slides Slides Too many slides E ali ele veio Dive kick E agora Super comeback Ou não E... Começa logo com o random Bionic Carmes Ah... Acho que não destagaste o x-factor Então se... Não sei até quanto é que ele ia conseguir dar banners Sim... Provavelmente foi mal Mas... Ele deixou cair o combo Tentei logo... Devido ao x-factor ele não conseguiu manter o combo Aliás isto salvo de Wolverine Ah... Aqui falhei o Tiger Mii Falho como falho para sempre Mais um ZTB Falhou... Falhou o 8 confirm Ali... Por muita sorte apanhei a materasa E aqui apanho o Wolverine E falho o combo Só fails A minha execução com o Spencer é espetacular Ah... Mas é do melhor O melhor para isso Oh... Que lindo Que lindo Agora vai tentar zonar até a morte Sim mas contra o Spencer não é fácil Aqui era Bionicarno Consegui... Trove E consegui o Tiger Mii Muito bom Oh... Para mim é muito bom Até muito bom E agora para o nível 3 O nível 3 tinha em paz Estava feito Vitória marcida do Ferdi Sim Cometi muitos RG O Wolverine dele estava on point Sem dúvida Então...